Nós vamos xingar, a gente correr a tiro de sal. Ai, achei o bicho morto. É um cachorro morto. O que? A ponte está ali, mas eu não estou achando as pedras. Agora é parte de eu te zoar. O Dereck viu um cano e achou que era uma cobra. Aqui, está ali. Geralmente tem que trazer um... tem que trazer lixo reciclável. Alguma coisa traz o lixo e eles trocam o lixo por mudas. E se eu te disser que nós voltamos lá? Eu vou mostrar para vocês as mudas que nós conseguimos. Araçá vermelho. Essa é a fruta do ponte. As duas são ganhadas, mas a grande é goiabra. Branca. Branca. Essa aqui é a néspera. Direto do conde. Pitanga. Essa aqui é jabuticaba. Vamos plantar? Vamos plantar? Pitanga, pitanga, minha amiga. Pitanga, pitanga, minha amiga. Pitanga, pitanga. É isso aí? E aí? E aí? Só é para a próxima área. E aí? E aí? Essa aí foi bem pleitada, hein? E aí? 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 É que eu não tenho muita habilidade mesmo. Ai, você tem que estar duro. Ai, meu Deus. É? E aí? Essa nariz não vai ficar... E aí? 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 E aí... E aí? E aí? Valeu! Mãe ganhou a bãe.